A nossa caminhada com Cristo, existem muitos momentos difíceis nessa caminhada com Deus. Existem momentos, irmãos, de aflição, momentos de angústia, de tristeza, de pavor. Existem momentos na caminhada com Deus, irmãos, momentos de desespero, existem momentos até de pânico. A nossa caminhada com Deus, irmãos, é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, aliás, dificílima. É uma caminhada de grandes combates, de grandes lutas, de grandes levantes, de grandes adversidades. Qual é o crente, irmão, que na caminhada com Deus nunca passou por um momento de angústia profunda? Qual é o homem, a mulher de Deus, que esteja aqui essa noite, ou que possa vir ouvir essa mensagem? Que nunca passou por momentos de aflições terríveis? Que nunca se sentiu numa determinada situação apavorado, desesperado, ou mesmo em pânico? Quem não se sentiu assim? Quem não sentiu muitas vezes o desânimo bater na porta? Irmãos, é uma caminhada, irmão, de muitos bombardeios. É uma caminhada, nós estamos enfrentando um inimigo, irmão, muito mais poderoso do que qualquer um de nós. Muito mais, a força que o inimigo tem, o poder que o inimigo tem. Homem nenhum, homem natural algum, pode vencer o demônio, menor que ele seja. Pode vencer um inimigo espiritual, por menor que ele seja. Então, por isso a guerra é grande, por isso a batalha é grande. Porque, na verdade, quem pêleia, quem vence essas batalhas por nós, é o Espírito Santo. É Deus, é o próprio Espírito. Mas, mesmo o Espírito Santo estando conosco, irmão, há momentos que nós nos sentimos angustiados. Mesmo o Espírito Santo estando conosco, irmão, há momentos, irmão, que vem o pavor em determinadas circunstâncias. Vem a angústia, vem o desespero, vem o pânico em determinadas situações. Há momentos, irmão, que nós ficamos sem saber o que fazer em determinadas circunstâncias. E isso, irmão, não é sinal de crente que não ora, não. Porque, eu estou lendo o diário David Brynert. E o David Brynert, irmão, era um homem de oração incessante. Era um jovem de 24 anos, irmão, que ele orava, irmão, esse homem orava, irmão, orava de uma forma descomunal. E havia situações que ele passava, que ele diz lá no diário dele, que ele não sabia o que fazer. Havia situações que ele passava, irmão, que ele não sabia como resolver, que atitude tomar, como solucionar. Ele não sabia, simplesmente não sabia. Então, irmãos, existem esses momentos na nossa caminhada. E essa noite, eu quero chamar essas situações de crises da caminhada. Eu quero dar um título a essa mensagem. Eu quero chamar essa mensagem de crises na caminhada, ou da caminhada. Eu quero que você, cristão, homem, mulher de Deus, entenda. Que na caminhada com Cristo, existem crises. E o que é crise, pastor? Crise, irmão, é uma fase difícil. É um momento grave, é uma fase grave, é uma situações graves. Difíceis, difíceis de se enfrentar, difíceis de se passar. Crises, são momentos angustiantes. Crise, são momentos, às vezes, dependendo do grau da crise, são momentos até desesperadores e pavorosos. E existem momentos de crise na caminhada. Eu quero que você entenda isso essa noite. E eu quero falar sobre isso essa noite. Porque muitos de nós que estamos aqui, ou todos nós que estamos aqui, temos passado, ou vamos passar, ou estamos passando, momentos de crise na nossa vida espiritual. Momentos de crise na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Momentos de crise na nossa vida no Evangelho. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, passamos, alguns estão passando hoje, e outros vão passar. As crises da caminhada, são coisas, irmão, que com a certa frequência, elas estão vindo. E no momento de crise, irmãos, os pensamentos turbulentos vêm. Momento de crise, as ideias negativas vêm. As vontades contrárias à vontade de Deus, entram no coração do homem. Nos momentos de crise espirituais, já que crise significa fase difícil ou grave. E quando eu me refiro à crise espiritual, eu me refiro a momentos espirituais difíceis. Eu me refiro a momentos espirituais graves. Onde o crente sente uma frieza espiritual. Onde o crente pede a vontade de orar. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa, irmão. Quando eu passo por crises espirituais, que eu perco o ânimo de orar e de ler a Bíblia, eu prefiro ter morrido. Eu já disse, Deus conhece o meu coração e sabe que eu não minto. E você sabe que é que eu estou dizendo, porque você é crente. É melhor, meu filho, morrer e ter o corpo velado dentro da igreja. E ser sepultado e partir estar lá com Cristo. Do que perder o desejo de orar. Do que perder o desejo de ler a Bíblia. Do que passar crises. Esses momentos de Cristo são terríveis, irmão. Tenho certeza que essa noite aqui. Tem pessoas passando por isso. Tem pessoas passando um grande frieza espiritual. Tenho certeza que essa noite aqui tem pessoas sentindo como se algo tivesse sugado a sua força espiritual. Como se algo tivesse tirado de você, arrancado de você. O seu ânimo de servir a Deus. Eu tenho certeza que esta noite aqui. Há pessoas, irmão. Que tem sentido um peso espiritual. Em cima delas. Um peso terrível. Um peso devastador. Que há momentos que você diz. Meu Deus. O que é isso? Então, muitos de nós já passamos. Outros estão passando de novo. Alguns estão passando pela primeira vez. E aqueles que já passaram no passado, vão passar de novo. Mais na frente. E aqueles que não passaram ainda, ainda vão ter que passar. E nós temos que entender isso, irmão. Por isso, eu quero que vocês atentem muito bem. Para os exemplos que nós vamos mostrar esta noite, na palavra de Deus. Para que você possa estar firme. E suportar. E vencer. Ou lutar. Todas as crises que ainda vão vir contra a sua vida. Os exemplos extraídos da palavra de Deus esta noite, irmão. Irão nos ajudar. A entender. Que homens de Deus, do passado. Passaram por crise. Homens de Deus, do passado. Passaram por crises gravíssimas. E é com eles. Que nós vamos aprender a vencer estas crises esta noite. Amém, pessoal? Primeiro exemplo. Que eu quero dar esta noite, irmãos. De grande momento. Uma grande crise espiritual que este homem passou. Alguns teólogos chegaram a chamar de depressão. Mas eu encontro uma crise maior do que esta na Bíblia. E vou mostrar para vocês. Mas a primeira crise que eu quero mostrar esta noite. É a mais comum. Que todos conhecemos. Em 1 Reis, capítulo 19. No versículo de número 4. A crise do profeta Elias. A crise espiritual. A crise que o profeta Elias passou. No capítulo 4 diz. E ele se foi ao deserto. Caminho de um dia. E veio. E assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. Disse. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Porque eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Amém. Só até aí, irmãos. Irmãos. O profeta Elias era um homem de Deus. Muitos poucos nomes na Bíblia. Você vai ver que muitos poucos personagens da Bíblia. Ou da história de Israel. Foram homens. Tão fiéis a Deus como o profeta Elias. Foram homens tão perseverantes em servir a Deus. Como o profeta Elias. Mas vamos ver, irmão. Que houveram poucos homens obedientes a Deus. Como foi o profeta Elias. Tanto é. Que quando Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Depois dessa crise que ele passou. 40 dias e 40 noites. Aliás, dentro dessa crise. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Até o Monte Horebe. Que também é mais conhecido como Monte Sinai. E quando Elias chegou lá ao Monte Sinai. E Deus olha e vê Elias ali. E Deus pergunta Elias. O que é que você está fazendo aqui? Por que que Deus faz essa pergunta, irmão? Porque Elias era um homem de Deus. Elias só ia para os lugares que Deus lhe mandava ir. Elias não levantava o pé da sua casa para ir em algum lugar. Sem que Deus o houvesse mandado. O ministério de Elias era lá dentro de Israel. O ministério de Elias era dentro de Israel. E não lá no Monte Horebe. Não lá no Monte Sinai. No meio do deserto. Em todos os lugares que Deus mandou Elias ir. Elias foi. Deus mandou Elias profetizar a seca. Elias profetizou. Deus disse, Elias sai daí e vai para o Ribeiro de Querite. Lá você vai comer. Elias passou quase mais de um ano lá no Ribeiro de Querite. Porque Deus mandou ele lá. A água do Ribeiro secou. Porque estava faltando chuva. E quando a água do Ribeiro secou. Ainda assim Elias continuou no Ribeiro de Querite. Ele não quis levantar dali e sair dali. Sem a direção de Deus. Elias continuou lá mesmo faltando água. Mas quando faltou água. Elias esperou Deus falar. E Deus disse, Elias agora vai para Sarepta. E ali Elias levantou e foi para Sarepta. Elias não moviu um pé sem que Deus falasse. E agora Elias está no deserto. Dentro de uma caverna. E Deus está perguntando Elias. O que é que você está fazendo aqui? E por que que Elias tinha ido para aquele deserto? Por que que Elias tinha ido para dentro daquela caverna? Porque Elias estava passando um momento de crise. Elias havia há poucos dias. Há um dia. Há uma semana atrás. Elias havia matado todos os falsos profetas de Israel. Elias esperava que Israel se convertesse. Elias esperava que o rei se convertesse. Que a rainha se convertesse. Elias esperava que a nação, os reis, os líderes, os príncipes todos. Se prostasse diante de Deus. E reconhecesse o Senhor como Deus. Mas o que é que acontece? O contrário. Elias recebe uma ameaça de morte. E por conta dessa ameaça de morte. Algumas pessoas, às vezes, acham. Que Elias pediu a morte. Que estava com medo de morrer. Mas não. Elias, quando ouviu falar. Que eles iam matar ele. E Elias fugiu para escapar vivo. É verdade. Mas quando Elias chega lá no deserto. E ele pede a Deus. Diz ele assim. Senhor, já basta. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Senhor. Tira a minha vida. Eu quero morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Meus pais já morreram. E eu quero descansar junto com eles. Elias diz isso por quê, irmãos? Porque depois de tantas tentativas. Elias não está com medo de morrer não, irmão. Ele fugiu para não morrer, obviamente. Era um homem. Mas Elias não está ali com desespero. Se Elias estivesse com medo de morrer. Ele não tinha pedido a Deus a morte. Se Elias estivesse com medo de morrer. Ele não tinha pedido a Deus. Senhor, já basta. Tira a minha vida. Elias não estava com medo de morrer. Elias pediu a Deus a morte. Porque Elias não aguentava mais, irmão. Depois de tanta tentativa. De tanta pregação. De tanto ensinamento. Tanta doutrina. Tanta exortação. Continua vendo aquele povo de coração duro. Continua vendo aquele povo, irmão. Insubmisso. Rebelde. Avarento. Egoísta. Prepotente. Orgulhoso. Idólatra. Blasfemo. Prostituto. Adútero. Elias estava angustiado. Aflito. E não aguentava mais em ver. Depois de pregar tantas vezes. A dureza de coração daquele povo. Elias estava se sentindo oprimido. Elias estava se sentindo angustiado. Alguns estudiosos chegam a dizer. Que Elias estava em depressão profunda. As forças de Elias eram tão poucas, irmãos. Elias estava tão esgotado. Que ele não conseguiu nem ficar de pé. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu debaixo de um zímburo. Elias estava, irmão, num momento de crise. Elias estava num momento difícil. E quem era Elias? Um homem de Deus. Elias foi lá para o deserto. E se você observar a oração de Elias. Ele está fazendo tipo uma reclamação a Deus. Com temor. Eu tenho aprendido, irmão, a dividir as coisas. Eu vejo uma geração de crentes aí reclamando. Senhor, o senhor tem que me dar riqueza porque eu dei o dízimo. Essa reclamação, irmão, é uma blasfêmia contra Deus. É uma profanação. É um insulto contra a soberania de Deus. Mas a reclamação de Elias. É uma reclamação com temor. É uma reclamação cheia de temor e tremor diante de Deus. Elias não está pedindo dinheiro. Elias está ali diante de Deus porque não está mais aguentando o peso da caminhada ministerial. Elias está quase não conseguindo mais suportar. Aliás, ele não está mais suportando. Ele diz, já basta. Quando Elias diz, já basta. Ele está dizendo, eu não aguento mais. Isso que Elias está dizendo. Que ali ele pede a morte. Irmão, deixa eu perguntar alguma coisa aqui a você essa noite. Será que tem algum de nós aqui tão fio a Deus como Elias? Com certeza não. Será que tem algum de nós aqui tão homem de Deus, tão santo como Elias? Com certeza não. Será que tem algum de nós aqui tão cheio do Espírito Santo como Elias? Que quando vieram 50 soldados e disseram, homem de Deus, vem conosco, o rei mandou te levar. Elias disse, deitado lá, sentado e queitado. Se eu sou homem de Deus que desça o fogo do céu agora, na mesma hora desceu o fogo do céu e matou aqueles homens. Será que tem alguém aqui essa noite que seja tão homem de Deus como Elias? Não há, não tem, e ainda assim, tão cheio do Espírito Santo, um ministério tão prodigioso, cheio de milagres. Esse homem ainda se viu, irmão, em aflição, em crise, no seu ministério, na sua caminhada. E tudo isso por quê? Porque Elias era um homem, apesar de ser um homem santo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Elias era um homem de carne e osso, como qualquer outro homem, como qualquer um de nós. E eu quero que você entenda essa noite. Porque às vezes, irmão, nos momentos de crise, a primeira coisa que o diabo faz é logo o quê? Deus se esqueceu de ti. Momento de crise, Elias tentou tanto e não conseguiu nada. Elias pregou tanto e não conseguiu nada. E agora Elias, às vezes, você luta tanto, faz tanto, peleja tanto em alguma coisa, não consegue nada. E a primeira coisa que o diabo coloca na tua mente é o quê? Que Deus se esqueceu de ti. Que Deus virou as costas para ti. Que Deus não está contigo. E naquela hora, eu quero que você entenda, eu vou dar os exemplos essa noite. Para você entender, que nenhum de nós aqui, se eu fosse contemporâneo de Elias, estivesse vivo, na época do ministério dele. Ou se Elias estivesse vivo aqui hoje. Eu não era digno nem de botar água nesse pulpo aqui para ele tomar na hora que ele estivesse pregando. Tão santo era aquele homem. E ainda assim, aquele homem passou por um momento de crise terrível, irmão. Irmão, me diz uma coisa. Todos aqui queremos viver, amém? Não tem ninguém querendo morrer, amém? Agora entenda uma coisa. Quando um ser humano, chega diante de Deus para pedir a morte. Você está entendendo? O que é que você pode imaginar? Como é que está a alma daquele homem? Dá para você imaginar? Você quer morrer? Tem alguém que quer morrer aí? Tem alguém aí querendo morrer hoje, irmão? Sim ou não? O silêncio parece que diz que sim. Não tem ninguém aqui querendo morrer. Mas quando um homem de Deus abre a boca e diz, Senhor, eu quero morrer. Quando um ser humano diz, Senhor, eu quero morrer. Dá para você imaginar o que está passando na alma daquele homem, irmão? Quem dá para imaginar, diga amém. Só para dar um sinal para vocês que estão vivos. Amém? Dá para imaginar. Aflição na alma daquele homem. Dá para imaginar a angústia profunda. Que aquele homem está sentindo. Dá para imaginar, irmão? O pavor, o terror, o desespero, o pânico, a crise. Que aquele homem está vivendo naquela hora. Dá para imaginar? Eu acho que no pior momento da sua vida. Por pior que seja o momento na sua vida. A maioria de nós aqui não pediu a morte ainda. Eu acho que não. Eu acho que no pior momento que você passou, ou está passando, ou tem passado. Eu acredito que a maioria, eu não estou dizendo todos. Porque eu acredito que alguém já pediu. Mas, não todos. Mas a maioria aqui. O maior que tenha sido o pânico, a aflição, a angústia, a tristeza. O conflito, a crise. Acredito que a maioria não pediu a morte ainda. Mas Elias pediu. Pediu porque não aguentava mais. No caso de um homem que não tem o Espírito Santo. O que é que eles fazem? Quando alguém pede a morte. Ele vai para um quarto, amarra uma corda, se pendura e se enfoca. Já ouviu falar nisso, né? Algum outro vai, pega um revólver, dá um tiro na cabeça ou na boca. Algum outro corta os pulsos e se suicida também. Alguma pessoa que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo. Que não serve a Cristo. No momento em que ele está desesperado. Querendo a morte, ele toma essa atitude. A alma dele não aguentou mais. Então Elias, irmão, não aguentava mais aquela caminhada. Ele pediu a morte. Um momento de crise terrível. O segundo exemplo que eu quero dar, irmão, está em números. Volte um pouco aí. Números. É o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo de número 11. Segundo exemplo de crise. Nós vamos ver agora. Números capítulo 11. Versículo de número 10. Foi a crise do profeta Moisés. Só para você saber quem era Moisés, irmão. Moisés é um tipo de Cristo. Porque Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. E nos dar a vida eterna. Moisés é representado como um tipo de Cristo. Porque Deus o escolheu para salvar o povo. Para resgatar o povo da escravidão do Egito. Moisés é tido como um tipo de Cristo. Em todos os estudos teológicos. Referidos. Se referem ao ministério de Moisés. As linhas teológicas todas apontam que Moisés era um tipo de Cristo. Tão importante foi o ministério desse homem. E Moisés diz assim. Irmão. Só escuta uma coisa aí. Nunca houve um homem. Na face da terra. Com quem Deus falasse como ele falou com Moisés. Aliás foi um grande profeta. Foi. João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Foi. Mas nunca houve um homem. Nascido de mulher. Com quem Deus falasse como ele falou com Moisés. Porque quando Deus fala de Moisés. Ele diz assim. Se eu quiser me revelar para alguém. Eu falo em sonho. Ou em visões. Mas com Moisés eu falo como qualquer um fala com o seu amigo. Cara a cara. Face a face. Deus disse assim a respeito de Moisés. Deus falou isso. Deus disse que falava com Moisés como qualquer um fala com o seu amigo. Face a face. Israel inteira ia para a tenda da congregação orar. Mas quando Moisés ia. A Bíblia diz. Que uma nuvem descia em cima da tenda. E Moisés ficava falando com Deus. E o povo ficava na porta de casa olhando. E se ajoelhava todo mundo. Porque via que Deus estava lá pessoalmente falando com Moisés. E esse Moisés. Que foi usado por Deus. Para tirar o povo do Egito. Para fazer milagres extraordinários. Me diga qual foi o outro homem que abriu o mar. Me diga qual foi o outro homem que Deus usou para abrir o mar. Me diga. Não há nenhum outro relato. De que Deus tem usado outro homem para abrir o mar. Moisés Deus usou. Deus usou Moisés. Então irmão Deus fez milagres extraordinários para o meio de Moisés. Moisés era um homem que tinha comunhão profunda com Deus. Intimidade profunda com Deus. E agora no capítulo 19. No capítulo 11. Aliás versículo 10 diz. Então Moisés ouviu o povo chorar. Pelas suas famílias. Cada qual a porta da sua tenda. Da sua casa. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos do Senhor. E disse Moisés ao Senhor. Olha a crise de Moisés irmão. Olha aqui. Então disse Moisés ao Senhor. Por que fizeste mal ao teu servo? Moisés era perguntando. Senhor por que o Senhor está me fazendo mal? E por que eu não achei graça aos teus olhos? Moisés que pusesse sobre mim a carga desse povo? Olha o que é que Moisés está dizendo com Deus. Moisés está fazendo uma oração de reclamação. Com temor. Com tremor diante de Deus. Mas Moisés está dizendo. Senhor por que o Senhor está fazendo mal a mim? Senhor por que eu não achei graça aos teus olhos? Por que o Senhor não tem misericórdia em mim? Senhor por que o Senhor colocou em cima de mim? A carga desse povo? E Moisés diz. Por acaso eu pari todo este povo? No verso 12. Moisés pergunta. Senhor será que eu pari esse povo? Eu gerei para que o Senhor me dissesse. Que eu levasse no colo. Como um aio leva a cria. Leva aquele que cria a terra que juraste aos seus pais. Será que eu pari esse povo Senhor? Para eu levar ele no colo? De onde? Verso 13. Eu teria carne para dar a todo esse povo Senhor? Por quanto contra mim eles têm chorado? Dá-nos carne a comer? Senhor eu sou sozinho. Não posso levar todo esse povo. Porque é muito pesado para mim. E se assim o Senhor me faz, me mata. Eu te peço. Se eu tenho achado graça aos teus olhos. E não me deixe ver o mal. Olha o que Moisés está pedindo irmão. Moisés diz Senhor não pari esse povo. Senhor não pari ele para levar ele no colo para a terra que o Senhor prometeu dar aos pais dele. Senhor porquê que o Senhor está me fazendo este mal? Porquê que o Senhor colocou o fardo desse povo em cima de mim? Senhor eu estou sozinho Senhor. Eu não posso levar este povo que é muito pesado para mim. Se o Senhor exige que eu leve esse povo. Então me mata. Porque eu não aguento mais. Momento de crise. No ministério de Moisés. Quem está entendendo aí diga amém por favor. Crise. Você está entendendo a crise no ministério de Moisés irmão? Moisés era o pastor daquele rebanho. Moisés era o guia daquelas ovelhas. Moisés falava face a face com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. O que Moisés pedia Deus fazia. Se Moisés pedia Senhor tira a água da rocha. Deus tirava. Se Moisés dizia Senhor transforma essas águas salgadas em águas doces. Deus transformava. Moisés sabia o que ele pedisse a Deus. Deus ia fazer. Mas Moisés está cansado irmão. De suportar a teimosia. A rebeldia. Irmão. Daquele povo. Moisés não aguenta mais. O peso daquele ministério. Que Deus colocou em cima dele. Moisés está em crise. Moisés está em crise profunda irmão. Ele faz uma oração aqui reclamando. Você viu? Você viu que o profeta reclamou com Deus? Com temor. Cheio de tremor. Diferente de um ímpio. Diferente de um religioso que não conhece a Deus. E vai brigar com Deus. Senhor não me deu dinheiro. Eu dei. Senhor não me deu. Moisés está cheio de temor. Moisés está medindo suas palavras. Mas é que Moisés sabe. Escuta irmão. Moisés sabe. Que Deus não aceita uma oração. Uma oração hipócrita. A oração que Deus ouve. Aquela oração que vem do fundo da alma. Do fundo do coração. Não adianta Moisés dizer. Senhor eu estou satisfeito. Senhor está bom demais. Ah Senhor. Foi o que eu mais quis na minha vida Senhor. Foi um povo me perturbando. Um peso em cima de mim. Senhor eu estou feliz demais. Não adiantava Moisés dizer isso. Porque não era verdade. Moisés tinha que dizer a verdade. Moisés disse. Que não aguentava mais. Eu quero dizer a você. Irmão. Pode haver momento na caminhada. Obreiro. Pode haver momento na caminhada. Pastor. Presbíto. Diácono. Evangelista. Missionário. Ovelha do rebanho. Pode haver momento na caminhada. Que você se sinta. Irmão. Um fardo tão pesado. Que você não aguenta mais esse peso. Pode chegar esse momento. Pode chegar essa hora irmão. Pode. Pode. Chegou na vida de Moisés. E pode chegar na minha. Pode chegar na sua. Essa hora. Esse momento. E a melhor coisa é fazer o quê? Ir para os pés do Senhor. Elias foi. Para os pés do Senhor. E disse. Senhor não aguento mais. Já chega. Moisés foi para os pés do Senhor. Dizer. Senhor não aguento mais. Já chega. Me mata. Me tira. Eu quero morrer. Acaba comigo. Me leva para a sepultura. Leva minha alma para o paraíso. Eu quero descansar. Eu estou cansado desse mundo. Viu? A melhor coisa é ir. Para os pés do Senhor. Esses homens não ficaram. Observe um detalhe irmão. Um crente quando passa crise espiritual. Crise na caminhada. Não é para ele sair por aí murmurando. Murmurando. Falando com um e com o outro. Murmurando. Murmurando. Não. Você não viu Elias murmurando. Você não viu Moisés murmurando. O que nós estamos vendo? Eles estão orando. Falando para Deus. Eles não ficaram para um. Irmão. Irmão. Irmão não aguento mais. Irmão. Irmão não aguento mais. Irmão. Irmão não aguento mais. Eles não ficaram assim. Eles não foram falar para ninguém dos seus problemas. Eles chegaram diante de Deus e apresentaram a sua queixa. A sua oração. O seu clamor. Derramaram a sua alma. O seu fardo. O seu peso. Que eles estavam sentindo. Então esse. É o peso. Que Moisés está sentindo. O fardo. Que Moisés está carregando. E sei que alguns aqui esta noite estão sentindo isso. Esse fardo. Esse peso. Mas Deus trouxe nós aqui esta noite para tratar com a gente. Amém irmão? Eu acredito que depois dessa mensagem aqui. Nós vamos sair daqui. Esse fardo vai picar nos pés do Senhor. E Deus vai renovar a nossa vida para a caminhada com Ele. Em nome de Jesus. Então Moisés está em crise. Moisés. O homem de Deus. O tipo de Cristo. Um homem que Deus. Deus. Deus já falou contigo cara a cara? Nunca. Deus falou com Moisés cara a cara. E ainda assim Moisés passou por crise. Porque você não pode passar. É claro que você pode passar. É claro que você vai passar. Você tem que passar. Não tem como caminhar no Evangelho. Sem passar por essas crises. Não tem como. Terceiro exemplo. Para mim irmão. Essa aqui. É a maior de todas. Essa crise que eu vou ler agora para vocês. É a maior de todas. Abra em Jeremias capítulo 20. O terceiro exemplo. Jeremias. Capítulo de número 20. Olha lá. Depois de Salmos. Lá na frente. Depois de Isaías. Jeremias. Capítulo de número 20. É o livro dos profetas que eu mais admiro. Que eu mais gosto de ler. Que eu mais aprecio. É o livro do profeta Jeremias. Por que pastor? Se o livro dos profetas que mais fala de Jesus é. É Isaías. E Daniel. Mas eu gosto do livro de Jeremias. Porque ele tem algo peculiar. Ele tem algo particular. Que na maioria dos outros profetas não tem. Ele detalha muito a história de Jeremias. Ele detalha muito as situações que Jeremias passou. O livro de Isaías quase não fala da história de Isaías. Quase não fala o que ele passou. O que ele enfrentou. Fala mais realmente as profecias. E claro. São importantes e fundamentais. Eram profecias para Israel. Profecias para o Messias. Da restauração de Israel. Até da Nova Jerusalém. Mas o livro de Jeremias. Irmão mostra. Um pouco da vida dele. E fala pontos importantíssimos. Dos sofrimentos que Jeremias passou. Jeremias passou por muitas crises. Nós vamos ler uma delas aqui. Que Jeremias passou. No capítulo 20. Que para mim irmão. Essa aqui é a mais séria. A mais grave de todas. Todos encontraram Jeremias 20. Amém? Versículo número 7. Até o 9. Diz assim. Olha a oração de Jeremias. Olha aqui. Senhor. Iludiste-me ao Senhor. Iludido fiquei. Mais forte. Forte do que eu. E prevaleceste. Sirvo de escárnio. Todo dia. Cada um deles zomba de mim. Pera aí. Para só um pouco aí irmão. Você está entendendo o que Jeremias está dizendo para Deus? Senhor. O Senhor me enganou. Olha a oração de Jeremias irmão. Senhor. O Senhor me enganou. O Senhor me iludiu. O Senhor foi mais forte do que eu. E prevaleceu. Eu sirvo de escárnio. Eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. E por que que Jeremias se via de escárnio e de zombaria? Verso 8. Porque desde que eu falo. Eu grito e clamo. Violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor. Um apróprio para mim. E um ludíbrio todo dia. Jeremias está dizendo. Senhor. Eu sirvo de escárnio. Irmão. Entende uma coisa aqui. Só um instante. Por favor. Quando Deus chamou Jeremias. Alguns anos atrás. Mesmo antes de Jeremias. Exercer o ministério. Jeremias ainda era muito jovem. E Deus o chamou. Alguns anos atrás. Antes de ele exercer o ministério. Deus já havia falado com ele. E quando Deus falou com Jeremias. Ele disse. Senhor. Eu não passo de uma criança. Senhor. Eu nem sei falar. Eu não passo de uma criança. Jeremias. Irmãos. Ele não queria aquele chamado. Jeremias não queria exercer o ministério profético. Jeremias não queria exercer aquele chamado de Deus. Aquele ministério de Deus. Ele tentou fugir. Ele tentou. Ele tentou falar com Deus. Para Deus dar para outro. Para Deus direcionar para outro. Mas não. Deus havia escolhido ele. Tinha que ser ele. Era ele. O escolhido de Deus. Só que Jeremias. Irmão. Não sabia muito bem. Como seria o seu ministério. O que seria. Como se daria. Jeremias. Não sabia que ia ser preso na casa de Jona. Que ia ser jogado dentro de um poço de lama. E passar dias lá dentro. Comendo pão sujo de lama. E bebendo a água da sua própria urina. Jeremias não sabia irmão. Que ia ser preso num sepo. Jeremias não sabia que ia ser preso dentro de uma gaiola. E levantado do chão. Jeremias não sabia que eles iam bater na boca dele. Iam humilhar ele. Iam envergonhar ele. Jeremias não sabia que Deus ia dizer. Jeremias você não vai se casar aqui. Jeremias não sabia disso irmão. E agora Jeremias está dizendo. O senhor me iludiu. E o senhor foi mais forte do que eu. E eu não pude prevalecer. E agora Jeremias está dizendo. A palavra do senhor. Para mim. E eu faço uma comparação. Com os profetas de hoje. Os profetas de hoje. A palavra de Deus na boca deles. De Deus entre aspas. A palavra deles na verdade. Que eles dizem que é de Deus. É só para elogio deles. Para a glória deles. Para eles serem o bonitão. O rei da cocada preta. Ministerial da hora. Mas Jeremias está dizendo. Senhor. A tua palavra tem servido para mim. De opróbio. O opróbio sabe o que é irmão? Vergonha. Grande vergonha. O opróbio irmão. É um grau altíssimo de vergonha. Jeremias está dizendo. Que a palavra do senhor. Se tornou um grande opróbio. Ou seja. Uma grande vergonha para ele. E um ludíbrio. Todos os dias. No verso de número nove. Ele diz. Então eu disse. Olha o que Jeremias disse aqui agora. Não me lembrarei dele. De quem do senhor. Olha aqui irmão. Presta atenção. Jeremias está cansado do ministério. Jeremias não aguenta mais. E ele disse. Eu não me lembrarei mais. De Deus. E não falarei mais. No seu nome. Jeremias pensou em fazer isso. Tão grande era a angústia do coração dele. Mas ele disse que. Quando ele falou isso. Ele diz assim. Mas isso foi no meu coração. Como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos. E estou fadigado. De sofrer. E não posso aguentar. Olha o que Jeremias está dizendo. Igreja. Jeremias está dizendo. Eu não vou mais pregar a palavra do senhor. Eu não vou mais me lembrar de Deus. Eu não vou mais anunciar. A mensagem de Deus. Porque ela tem servido para mim. De afronta. De escário. De humilhação. Eu tenho sido escarnecido. E zombado todos os dias. Desde que eu prego. Eu só falo de violência. De destruição. E o povo não quer aceitar. Jeremias está dizendo. Eu não pregarei mais a palavra. Porque ele não está mais aguentando irmão. Mas ele diz. Quando eu pensei em não pregar mais a palavra. Um fogo queimou dentro de mim. Encerrou nos meus ossos. E eu estou afadigado de sofrer. E eu não posso. O que Jeremias está dizendo. Eu quis parar a caminhada. Eu quis parar o ministério. Eu estava afadigado e aflito. Eu não suportava mais pregar o evangelho. Eu não suportava mais anunciar a palavra do senhor. Eu quis parar. Mas o fogo queimou dentro de mim. E eu não pude parar. Embora eu esteja cansado de sofrer. Eu não posso parar. É isso que Jeremias está dizendo irmão. Porque o homem é a mulher de Deus. Que é chamado para servir a Deus. Que é chamado para ser salvo. Que é chamado para ser um ministro. Um obreiro. Um pastor. Um evangelista. Um missionário. Seja lá o que for o ministério que Deus entregar para ele. Para ser uma ovelha do rebanho. O homem é a mulher de Deus. Que Deus chama de verdade. Ele pode pensar em parar. Ele pode pensar em desistir. Mas ele não consegue. Porque o fogo do Espírito Santo. Queima no coração dele. E não deixa ele parar. Agora preste atenção. A crise de Jeremias continua ainda no verso 14. Olha o que esse homem chega a dizer irmão. A crise de Jeremias era grande demais. Ele diz no verso 14. Maldito dia que eu nasci. Olha aí irmão. 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 Pera aí só um pouco. Por favor. Pera aí só um pouquinho. Você já chegou a amaldiçoar o dia que você nasceu? Eu acredito irmão. Que alguém para amaldiçoar o dia que eu nasceu. Maldito dia que eu nasci. Eu acredito irmão. Que esse homem tem que estar em profunda crise. Em profunda crise espiritual. Num profundo conflito espiritual. Um homem dizer. Maldito dia que eu nasci. O dia que a minha mãe me deu a luz. Não seja bendito. Ele continua. Verso 15. Maldito homem. Que deu as boas novas ao meu pai. Dizendo. Nasceu-te um filho. Alegrando com isso grandemente. Você está vendo aí irmão. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja o homem que deu essa notícia ao meu pai. Seja esse homem com mais cidade que o senhor destruiu. Sem que se arrependesse. Ou se ele clamou pela manhã e ao tempo do meu dia um alarido. Porque. Aí Jeremias fala para Deus assim. Porque o senhor não me matou ainda no ventre da minha mãe. Ou a minha mãe não foi a minha sepultura. Ou não ficou grávida perpetuamente. Porque eu saí da madre. Para haver trabalho e tristeza. Para que se consuma os meus dias na confusão. Essa é a oração de Jeremias. Esse é o conflito de Jeremias. Você está entendendo irmão? Diga a mãe por favor. Jeremias diz. Senhor. No verso 17. Porque o senhor não me matou ainda na madre. A madre é a barriga. Jeremias está dizendo. Senhor. Por que o senhor não me matou quando eu estava na barriga da minha mãe? Por que a minha mãe não foi a minha sepultura? Por que eu não fiquei dentro dela morto? Ou então senhor. Por que ela não ficou grávida eternamente? Para que eu nasci? Jeremias pergunta. Por que é que eu nasci? Por que é que eu saí do ventre da minha mãe? Para haver trabalho e tristeza? Para que se consuma os meus dias na confusão. Não, nas contendas. Nas perseguições. Nas aflições. É isso que Jeremias está dizendo irmão. Irmão, você está vendo o conflito de Jeremias? Jeremias profetizou dez anos. Lá em Israel. Dez anos. Deus cumpriu todas as profecias de Jeremias. Diz, diz Jeremias. Mas no período irmão. Da sua trajetória ministerial. Jeremias passou por uma crise profunda. Eu posso dizer para você aqui irmão. Que Jeremias está deprimido. Jeremias está com depressão. Jeremias está com a depressão profunda. Ele não quer mais falar em nome de Deus. Ele não quer mais se lembrar de Deus. Ele disse. Ele está com a depressão terrível. Com a depressão profunda. Ele amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Esse homem está vivendo irmão. Uma crise existencial. Uma crise ministerial. Esse homem está irmão. Em profunda confusão. Espiritual. No seu ministério. Jeremias está ali. Sem entender. Sem compreender. O propósito de Deus. Para o ministério dele. O porquê. De tanto sofrimento. Jeremias está sem compreender. Sem entender. O porquê. De tanta aflição. De tanta dor. De tanto sofrimento. Ele tem passado o seu ministério. Ele está sem entender. E aí eu lhe digo meu irmão. Que as crises. As crises da caminhada. Acontecem-nos coisas. Que nós. Muitas vezes. Não fazemos ideia. O porquê. Deus está fazendo isso. Vamos. Ver a crise de Davi. A quarta crise. Salmo 13. Abra sua bíblia em Salmo 13. Volte um pouco. Salmo. Antes de provérbio. É Salmo. Capítulo 13. Agora de Davi. Quem foi Davi pastor? Um homem segundo o coração de Deus. Não há na Bíblia. Algum registro. De que Deus tenha dito. De outro homem. Que esse homem era segundo o seu coração. A não ser Davi. Irmão. Quando eu olho a história de Davi. Não sei se você já leu. Eu vejo o amor tão grande que Deus tinha por Davi. Deus amava Davi irmão. De uma forma extraordinária. Deus amava Davi irmão. De uma forma. Grandiosa demais. E mesmo. Davi irmão. Era um adorador. Os Salmos de Davi. São cânticos. São expressão de adoração. E louvores. Davi irmão. Foi ele quem preparou. Todo o ouro e prata. Para construir o templo. De Jerusalém. Davi irmão. Deu do seu. Milhões e milhões de reais. Do seu tesouro pessoal. Para construir o templo. Davi arrecadou. Impostos. Dinheiro. Recursos em Israel. Para construir o templo. Davi foi quem organizou. Os louvores no templo. A forma deles. De eles se organizarem. O período de louvar. De manhã. A tarde. A noite. Davi foi quem organizou. Davi era um adorador. Davi tinha uma harpa. Davi constantemente. Estava. Estava compondo louvores a Deus. Davi era um homem que amava a Deus. Profundamente. Um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. E agora. Na sua trajetória. Davi está passando uma crise. Capítulo 13. De Salmo. O número 13 do Salmo. Diz do verso primeiro. Só o verso primeiro. Até quando. Senhor. Te esquecerás de mim. Para sempre. Até quando. Esconderá de mim. O teu rosto. Olha aqui irmão. Até quando. Consultarei com a minha alma. Tendo tristeza no meu coração. Cada dia. Até quando. Se exaltará sobre mim. O meu inimigo. Davi está passando crise. Davi está. O inimigo está prevalecendo contra ele. O inimigo está prevalecendo contra Davi. Está vencendo Davi. Davi está precisando fugir. Para não morrer. O inimigo está. Perseguindo Davi. Davi se não fugir. Ele morre. E Davi era um homem amado por Deus. E Davi pergunta a Deus. Senhor. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Irmão. Olha a oração desse homem. Meu irmão. Davi pergunta a Deus. Senhor. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto Senhor? Davi está aflito irmão. Davi está em crise. Davi acha que Deus se escondeu dele. Quando Davi diz. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Davi está se sentindo esquecido por Deus. Nas crises da caminhada. Há momentos que nós nos sentimos esquecidos por Deus. Há momentos na caminhada irmão. Que nós achamos que Deus se esqueceu de nós. É verdade ou não é? É. Há momentos que nós achamos Senhor. O Senhor esqueceu de mim. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Se olha a luta que eu estou passando lá em casa. Se olha a luta que eu estou passando no meu casamento. Se olha a luta que eu estou passando no meu ministério. Se olha a luta que eu estou passando no meu lar. Na minha finança. Na minha saúde Senhor. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Davi disse. Deus se esqueceu de mim. Mas eu vou perguntar a ele até quando? Deus vai se esquecer de mim. Há momentos assim irmão. Nós passamos momentos assim. Talvez alguns estejam passando isso. Alguns vão passar por isso. Momento que você vai achar. Que Deus se esqueceu de você. Quando Davi diz. Até quando esconderá de mim o seu rosto Senhor? O que Davi está pensando? Deus não está vendo a minha angústia. Deus não está vendo a minha dor. Deus não está vendo a minha aflição. Deus não está vendo o meu desespero. Deus não está vendo o meu pânico. Deus não está vendo a minha crise. Eu estou em crise. Deus se esqueceu de mim. Deus virou de mim o rosto. Deus não está olhando para mim. Ele não está vendo o meu sofrimento. Ele não está ouvindo a minha oração. Ele não está ouvindo o meu clamor. Deus esqueceu de mim. Deus virou de mim o rosto Era essa a crise de Davi irmão Ele orava e Deus não respondia Ele clamava, suplicava e Deus não falava Ele pedia e Deus não agia Davi estava vendo Deus em silêncio Davi estava vendo Deus Como se Deus tivesse virado o rosto dele E não porque Davi estivesse em pecado Porque Davi não estava em pecado Estava servindo a Deus de todo o coração Se fosse por causa do pecado Eu podia dizer Que os nossos pecados Façam separação entre nós e o nosso Deus Mas não era em pecado Davi não estava em pecado Deus Prova sim irmão O seu povo Haverão muitos Momentos na caminhada de vocês Preste bem atenção no que eu estou dizendo Obreiros, irmãos, ovelhas Você que ouve no CD Você que ouve na rádio Em casa Dependendo quem seja você Há muitos momentos na caminhada Que você vai passar Que você vai achar Que Deus esqueceu de você Que Deus virou o rosto Ou seja Que Deus não está vendo A tua dor e o teu sofrimento Você vai passar momentos assim Alguns estão passando Crise Crise na caminhada O quinto exemplo Salmo 10 Verso 1 Salmo 10 Volta só um pouquinho aí Versículo 1 Esse exemplo aqui Irmão É de um homem de Deus Desconhecido Não se sabe Quem é o autor Do Salmo 10 Não se sabe Quem é Não há nem especulação De quem seja Não sabe Quem é o autor Um homem desconhecido Mas era um homem de Deus Pelo que ele diz aqui Nós vamos ver Que era um homem de Deus Talvez esse aqui Sejamos nós Talvez esse Salmo Omitiu o autor dele Porque talvez O autor dele Seja você Ou eu E nessa crise No capítulo Número 10 De Salmo Ele diz assim Irmão Presta atenção nisso Porque te conserva Longe Senhor Porque te esconde Nos tempos de angústia Olha a pergunta Desse homem Só até aí Só aí Porque te conservas Longe Senhor Senhor Porque eu Porque eu Não te sinto Tua presença É isso que o salmista Diz Senhor Porque eu não percebo Tua presença Senhor Porque eu não Contemplo Tua presença Porque o senhor Se conserva Longe Senhor Porque o senhor Se mantém longe Porque o senhor Se afastou de mim Porque o senhor Está longe de mim Porque o senhor Se mantém longe De mim Senhor Porque o senhor Se esconde nos tempos de angústia, olha aqui meu irmão, olha o que é que esse homem está dizendo, Senhor, porquê que o Senhor se esconde nos tempos de angústia, o que é que esse homem está dizendo, Senhor estou angustiado, Senhor a minha alma está triste, profundamente triste, a minha alma está aflita, e porquê é que o Senhor se esconde nessa hora que eu mais preciso? A gente precisa de Deus nas horas boas, sim ou não? Sim, mas a gente precisa muito mais de Deus, nas horas de angústia, sim? Esse meninozinho aí, o Mateuzinho tem dois anos, ele precisa da mãe dele? Precisa, ele precisa muito mais quando ele está com fome, porque ele não sabe comer, só, precisa muito mais quando ele está doente, ele precisa muito mais quando tem alguém querendo fazer o mal a ele, assim somos nós, nós precisamos e dependemos de Deus todos os dias e o dia inteiro, se um dia tem 24 horas, nós passamos 24 horas dependendo de Deus, mas quando há momentos de angústia e aflição, nós dependemos muito mais de Deus, mas nos momentos de angústia e aflição, há momentos que parece que Deus se esconde, nos tempos de angústia, o salmista pergunta, porquê te conserva longe Senhor? E porquê o Senhor se esconde nos tempos de angústia? Ou seja, Senhor, agora é a hora que eu mais preciso de Ti, e o Senhor se escondeu, você já passou por isso irmão? Você vai passar? Você vai passar? Alguns aqui já passaram muitas vezes, quantas vezes, alguns de nós aqui chegamos diante de Deus, nas piores angústias da vida, e dizer Senhor, aonde o Senhor está? Senhor, o Senhor se escondeu, preciso tanto de Ti agora Senhor, o Senhor daria a minha vida, para sentir o Teu abraço, para ouvir Tua voz dizendo, filho, eu estou aqui, há momentos irmão, que Deus não fala, que há momentos que Deus se cala, nas angústias, muitas vezes, Deus se esconde, porquê que Deus faz isso pastor? Para nos provar, se nós amamos a Ele de verdade, aí imagina o que Deus acha bom, sabe que hora? Quando você diz Senhor Senhor, a hora que eu mais preciso agora, o Senhor se escondeu, oração tem que ser sincera, não adianta chegar com blá blá blá, com conversa fiada, Deus não vai ouvir conversa fiada, Deus vai ouvir oração de um coração sincero, se você está angustiado, e acha que Deus lhe abandonou, diga para Ele, com temor, mas diga Senhor, eu estou aflito, angustiado, eu preciso tanto de Ti agora Senhor, e o Senhor se escondeu de mim, onde está o Senhor? Eu preciso de Ti Senhor, eu tenho certeza que Deus se agrada naquela hora que você disse Senhor, eu estou aflito, angustiado, eu preciso tanto de Ti agora, eu queria tanto ouvir Tua voz, mas Senhor, independente, de que o Senhor não fale, ainda assim, eu continuarei Te amando, e não sairei da Tua presença, entende uma coisa irmão, ovelha, haverão momentos, que você vai perceber, que parece que Deus está longe de você, longe, porque me diz uma coisa aqui irmão, tem luta que a gente passa, tem tribulação que a gente passa, que a gente vê Deus bem pertinho ali, você não tem medo de nada, Deus está comigo, você está todo ousado ali, sim, cheio do Espírito Santo, na unção de Deus ali, cheio da graça, mas há momentos que mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo estando cheio da graça, meu irmão, há momentos que Deus permite, Deus faz assim, que você sente Deus longe, há momentos que você vai chorar, se angustiar, e você não vai ter uma única resposta de Deus, guarde isso no seu coração, por favor, vai ter momentos que você vai se sentir apavorado, angustiado, aflito, profundamente, em crise, e você vai ver, vai sentir, como se Deus tivesse se escondido de você, naquela hora de aflição, que você mais precisa, você vai passar por isso, pode ter certeza disso, se prepare para isso, meu irmão, o último, a última crise que eu quero falar essa noite, é do principal de todos os homens, Mateus capítulo 27, é do Filho de Deus, o único Filho, Ele chegou no mundo como sendo o único Filho, depois da sua morte, Ele tornou-se o primogênito, porquê? Porque Ele comprou muitos filhos para Deus, mas Jesus em todo o seu ministério, Ele foi o único Filho de Deus na terra, o unigênito, a Bíblia diz, o unigênito estava no mundo, o Filho único de Deus, Deus só tinha um Filho, quem era? Jesus, Jesus nos tornou, Deus nos tornou filhos dEle, por intermédio de Cristo, a morte de Cristo fez com que eu e você, ao crermos em Jesus, nos tornássemos filhos de Deus, mas antes da morte de Cristo, nós não éramos filhos de Deus, apenas criaturas de Deus, apenas homens e mulheres criados para existir, pela vontade do próprio Deus, mas a fé em Jesus Cristo, nos torna filhos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo, o único Filho de Deus, a humanidade inteira depravada, perdida, vamos falar agora, da última crise que eu quero falar essa noite, a crise de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 27, versículo de número 39, Jesus está crucificado, preste bem atenção, o único Filho que Deus tem na terra, está empendurado numa cruz, passou a noite apanhando de pau, de chicote com ferro e com osso, está com o seu corpo triturado, rasgado, os seus olhos, ele não mal consegue abrir os seus olhos, por causa do sangue que desce, e molha os seus olhos de sangue, há uma coroa de espinhos enormes, enfiada em sua cabeça, ele está nu, os seus inimigos, que nunca aceitaram o seu ministério, estão diante dele naquela cruz, escarnecendo dele, o único Filho que Deus tinha, leia, leia, em nome de Jesus, verso 38, 39, e os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, tu, olha o que quer dizer de Jesus, balançava a cabeça, assim ó, e dizendo, tu, que destróis o templo, e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz, e da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes, que eram os piores inimigos de Jesus, os escríbeis, os anciãos e os fariseus, que eram os piores inimigos de Jesus, que nunca aceitaram Jesus dizer, eu sou Filho de Deus, quando Jesus dizia que era Filho de Deus, ele se escandalizava, foram os piores inimigos, perseguiram Jesus do começo até o fim, a Bíblia diz que eles escarneciam de Jesus, dizendo, verso 42, salvou os outros, e assim não pode salvar-se, se é o Rei de Israel, desça da cruz agora, e nós creremos nele, confiou em Deus, que o livre agora, se o ama, porque ele disse, eu sou Filho de Deus, estão zombando de Jesus, estão escarnecendo do Filho de Deus, aquele que morreu no Calvário, o cordeiro que Deus deu, como sacrifício expiatório, pelo meu e o teu pecado, se Deus não, assim como o sacerdote levava, uma ovelha para sacrificar, uma pessoa trazia uma ovelha para o sacerdote, está aqui sacerdote, fiquei pelos meus pecados, o sacerdote sangrava aquela ovelha, aquele camarada ficava perdoado dos pecados, aquela ovelhinha morta, espiava os pecados daquele homem, que tinha trazido aquela ovelha, perdoava os pecados dele, mas agora Deus está entregando Jesus, como um cordeiro ao mundo, para tirar nossos pecados, e agora Jesus está cumprindo a vontade de Deus, porque Jesus está lá, naquela cruz, para cumprir a vontade de Deus, assim como Jeremias estava passando aquilo, para cumprir a vontade de Deus, assim como, como Elias estava passando aquilo, como Davi estava passando aquilo, para cumprir a vontade de Deus, porque Davi passou as crises existenciais, porque agora o Espírito de Deus estava sobre ele, antes de Davi receber o Espírito Santo, ele não tinha crise nenhuma, ele vivia tudo bem, tudo tranquilo, mas agora o Espírito Santo está sobre ele, ele está passando crise, Elias está passando Cristo porque o Espírito está sobre ele Jeremias está passando Cristo porque o Espírito está sobre ele Davi está passando Cristo porque o Espírito está sobre ele E agora o Filho de Deus E no versículo de número 44 diz E o mesmo lançaram também em rostos ladrões que estavam crucificados com ele E desde a hora ao meu dia houve trevas até as três da tarde Verso 46 E perto das três da tarde foi a hora que Jesus morreu Jesus exclamou em alta voz dizendo Olha a crise de Jesus aqui Olha a crise Irmão escuta só um pouquinho Jesus fez a vontade de Deus sempre Jesus nunca negou de fazer a vontade do Pai Jesus disse lá para os judeus em João capítulo 6 Eu sei que aquele que me enviou está comigo Porque eu faço sempre o que lhe agrada Eu faço sempre a sua vontade Jesus nunca viveu a sua própria vontade Ele sempre fez a vontade do Pai Jesus tinha tanta vontade de fazer a vontade de Deus Que em João capítulo 4 Lá em Samaria Jesus diz A minha comida é fazer a vontade do meu Pai Ou seja, a necessidade, a fome que eu tenho É de agradar o meu Deus fazendo a vontade dele o meu Pai Então Jesus nunca negou a vontade do Pai E agora Jesus está empendorado naquela cruz Sentindo dores terríveis Agonizando Desprezado e esquecido por todos Não teve um amigo para dizer Jesus eu estou aqui Não E agora Jesus no verso 46 Perto das três horas da tarde Jesus exclamou Ele gritou com alta voz e disse Eli Eli Lamar Sabactane E isto é Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Olha a crise de Jesus irmão Isso não era uma profecia Jesus se sentiu abandonado por Deus naquela hora O filho de Deus, o único filho de Deus até então Está comprando para Deus pecadores O sangue de Jesus vai limpar os pecados daqueles que creem Vai purificar os pecados daqueles que creem Deus podia ter dado a ele uma morte rápida Jesus está há seis horas Empendurado naquela cruz Desagonizando e sendo humilhado E ele exclama, ele brada e pergunta a Deus Meu Deus, meu Deus Por que o Senhor me desamparou? Irmão Quem conhece, quem já leu o Novo Testamento Quem já estudou sobre o ministério de Jesus A submissão que ele tinha ao Pai O temor e o tremor que ele tinha diante do Pai A sujeição, a obediência que ele devia ao Pai Imagina que Jesus está em uma crise terrível Naquela cruz Para dizer isso Jesus está com a sua alma profundamente em crise Para abrir a boca e perguntar a Deus Por que o Senhor me abandonou? O temor que Cristo tinha, ele jamais seria capaz de dizer isso Pelo amor que ele tinha ao Pai Ele estava sujeito a passar por tudo Quando lá em João capítulo 10 Quando eles vêm prender Jesus capítulo 12 Aliás, antes de Jesus e preso Jesus diz Aí vem um príncipe desse mundo Ele não tem nada a ver comigo Mas isso vai acontecer para que todo mundo saiba Que eu amo o Pai E faço tudo que agrada o Pai Em João 14 João 14, 31 É para que o mundo saiba que eu amo o Pai E faço como o Pai me manda Levantem-se e vamos daqui Então meu irmão, Jesus estava em crise E qual era a crise de Jesus? Jesus sentiu-se o quê? Abandonado O que é que Jesus pergunta? Diz, meu Deus, meu Deus Por que o Senhor me abandonou? Por que? Me desamparou Na hora em que Jesus mais precisava Na hora em que Jesus Os amigos tinham abandonado Jesus Os discípulos tinham fugido com medo Todos haviam corrido para suas casas Jesus está só Os inimigos que nunca aceitaram o ministério deles De Jesus está ali aparentemente triunfando sobre Jesus E Jesus se sente naquela hora abandonado Até pelo próprio Deus Desamparado até pelo próprio Deus Eu quero dizer para você uma coisa, irmão Não se engane Você vai passar por isso Momentos na sua vida Que você vai sentir E achar que Deus Que Deus lhe abandonou Ou lhe desamparou Tamanha a dor Que você vai sentir Ou esteja sentindo E o silêncio de Deus E o silêncio de Deus Em não fazer nada Uma mãe tem um filho nas drogas E por que Deus não traz? Um irmão fiel a Deus Está passando momentos financeiros Terríveis Está comendo pão com água Porque não tem outra coisa Para misturar Merenda, almoço e janta É pão com água Quando tem? Quando não tem só água E por que Deus não providencia? Doente Enfermo Sentindo dores terríveis E por que Deus não arranca? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você Haverão momentos na caminhada Difíceis Terríveis Que nós vamos pensar Que Deus nos desamparou Que Deus nos abandonou Mas eu quero dizer uma coisa para vocês Nós vamos já concluir a mensagem Que todos esses homens tiveram uma coisa em comum Eles jamais Abandonaram os retos caminhos do Senhor Jamais O Salmo 34 no verso 1º de Davi Expressa perfeitamente a fé e o amor Que esses homens manifestaram por Deus Nas suas crises Quando Davi diz no Salmo 34 no verso 1º Louvarei ao Senhor em todo o tempo Isso expressa irmão A fé E a confiança que esses homens estiveram em Deus Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Angrandeçam ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Irmão Davi O Salmo 34 no verso 1º ao 4º Expressa irmão Perfeitamente a fé e o amor Que esses homens manifestaram por Deus Em suas crises Quando um homem desse que passou crise Ele diz Louvarei ao Senhor em todo o tempo O Senhor louvou e estará sempre na minha boca O que é que Ele está dizendo? Posso passar pelas piores crises Posso passar pelos piores momentos Posso sentir que Deus me abandonou Posso sentir que Deus virou o rosto de mim Parece que Deus não está me vendo Parece que Deus não está me contemplando Mas eu louvarei o Senhor em todo o tempo Mateus 26, 38, 39 e 42 Jesus em meio a grande crise Ele manifesta a sua extraordinária confiança em Deus E o que é que Jesus diz? Mateus 26, 38, 39 e 42 Jesus diz assim A minha alma está triste até a morte Fiquem aqui comigo e vigiem Indo um pouco adiante Prostrou-se sobre o seu rosto E orando dizia Presta atenção a confiança que Ele demonstrou Meu Pai Se é possível Passa de mim esse cálice Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres No verso 42 E indo segunda vez Orou dizendo Meu Pai Se este cálice não pode passar de mim Sem que eu beba Faça-se a tua vontade Olha meu irmão A confiança extraordinária Que Jesus manifestou em Deus Quando Ele diz Meu Pai Se for possível Passa de mim esse cálice Porém Senhor Que a tua vontade seja feita E não a minha Jesus disse Pai Eu sei que vou entrar em crise Eu sei que vou sentir abandonado Eu sei que vou ser humilhado Pelos meus inimigos Sei que vou sentir dores terríveis Mas faz a tua vontade Prevaleça a tua vontade Não a minha Isso é confiança Irmão Saber que está em crise Saber que vai se sentir abandonado por Deus Eu posso O que é que Jesus está querendo ensinar aqui Eu posso me sentir abandonado por Deus Mas mesmo assim Sei que Deus não terá me abandonado Eu posso achar que Deus virou de mim o rosto Mas mesmo assim Deus não virou de mim o rosto Ele está vendo a minha dor Amém irmão Ele está vendo o meu sofrimento Amém igreja Eu posso achar que Deus está longe Mas não Ele está perto É isso que Jesus está dizendo assim Faça-se a tua vontade Porque Jesus confia em Deus Ele sabe que Deus jamais nos desamparará Ele sabe que Deus jamais virará as costas para nós Porque Deus diz no profeta Isaías Ainda que a mãe esqueça do filho que está mamando Eu não me esquecerei de ti Diz o Senhor Escrevi teu nome nas palmas das minhas mãos Deus está todo mundo Nas piores crises Que nós possamos passar Deus estará sempre conosco Em cada passo que dermos Amém meu irmão As crises virão Amém As lutas virão As aflições As angústias As crises O desespero O pânico Mas lembre-se disso Por pior que seja a situação Mais que você sinta Deus longe Não ouça a resposta Ache que Deus não está vendo Sinta-se desamparado Ou abandonado Mas acredite Deus estará sempre ali Sempre ali Ele nunca te deixará Jesus disse aos discípulos Eu nunca vos deixarei Estarei convosco todos os dias Até a consumação do século Nós devemos fazer o mesmo que Jesus fez O que Davi fez O que Moisés fez O que Elias fez O que Jeremias fez Nós devemos amar a Deus E ser fiéis a Ele Em todas as crises Em todos os momentos Que nós passarmos na nossa vida E devemos saber Que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Até mesmo as crises Da caminhada Como diz Romanos 8 e 28 As crises virão As aflições virão As angústias virão Se prepare para elas Simão Essa palavra Essa noite É nos preparando para ela Nos preparando Para esse momento Irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Calma aí Está a uma hora e quatorze minutos Que eu estou pregando Uma hora e quatorze minutos E talvez você esteja se sentindo Enfadado Enfadado Os meninos do louvor Perderam quase meia hora De pregação lá dentro Perderam quase meia hora De pregação lá dentro Eu fui um culto ontem Eu disse minha filha Eu quero ir um culto aqui Tem uma igreja perto de casa Eu quero ver o que está acontecendo ali Só que infelizmente Eu fui logo um culto de campanha Eu queria um culto de doutrina Para ver o que estão pregando Meu irmão Foi Uma hora e meia de culto Sabe quantos minutos O pastor deixou para pregação Vinte e cinco minutos Eu marquei Gravei só o áudio aqui O telefone ligado no meu bolso Eu gravando Vinte e cinco minutos O pastor deixou para pregação Sabe quantos minutos O pregador pregou Pregou não Porque ele não pregou Ele falou um monte de coisa lá Que eu ainda estou para saber O que ele quis dizer ontem Ele pregou quinze minutos E eu saí de casa Eu disse Meu Deus do céu Eu tenho pena desse povo Tenho pena dessas pessoas Tenho pena É um povo desnutrido Um povo Em estado de inanição espiritual Um povo desnutrido espiritual Um povo que não se alimenta da palavra Meu irmão Teve uma hora lá Que o forró comeu frouxo lá dentro Tinha uma senhora de idade Perto de mim Meu filho Acho que estava lá Já para me chamar Para levantar Para dançar mais ela O forró Rodou frouxo lá dentro E eu sentado Eu sentado De braço cruzado E olhando E os irmãos dançando lá dentro O pastor olhava para mim Olhava para ele E eu digo Meu Jesus amado Esse camarada não se toca Como é que pode? Irmão vou dizer um gol para você E eu dizia Jesus é por isso que ele não gosta Do nosso ministério É por isso que esses camaradas Que vão lá na igreja E não voltam Porque eles querem dançar forró Eles querem 15 minutos de palavra Eles querem mais a profecia Para cá Para colar Eles O povo irmão O povo está doente Mas eu quero dizer um gol para você Essa palavra que você ouviu hoje aqui filho Foi uma pedra que Deus buscou para nós Lá no fundo Mais profundo do mar Para que você possa guardar ela E saber Que as crises virão E que você precisa se preparar para elas Para que você possa estar firme como Jesus Como Davi Como Elias Como Jeremias Estar firme Sem se afastar